Caixa misteriosa da Tecbond. Vem comigo descobrir qual que é o novo produto da marca. Caixinha, podem abrir a caixa de vocês pra revelar qual que é o grande produto misterioso que a gente tem. E você tá em casa, você que não recebeu a sua caixinha, a gente vai revelar pra você o novo produto através do nosso vídeo de lançamento da campanha que o nosso diretor vai colocar a tela agora pra vocês. Pintou novidade. Chegou a nova linha de pintas artísticas Tecbond. Eu não acredito. Ai, que linda. Ai, gente, é legal. Agora você tem mais opções para que as suas criações tenham cores incritas e duradouras. Fáceis de misturar, com excelente cobertura. Ela é super bem, ela é bem elástica. Mas eu vou abrir. O bom da tinta é que ela tá muito boa pra preencher. A tinta tá maravilhosa. Ela tá preenchendo muito bem. Isso é bem chique. Adorei a textura da tinta. Toda a parte de pintura, né, que eu precisar de tinta PVA e a tinta de tecido. Agora com a linha Tecbond.